Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Zé Marcos. Tchacheng. Zé, as transações hoje em dia são feitas registradas tudo eletronicamente, as compras e vendas de títulos, e para o investidor é muito importante saber onde está sendo registrado, onde está sendo custodiado, liquidado, compensado. E aí é importante entender o que são os Clearing House. Clearing House, Xeng, são sistemas e câmeras de liquidação e compensação. Certo, então elas existem para viabilizar o sistema de pagamentos brasileiro. Então qual é o principal objetivo de uma Clearing House, esse sistema e câmeras de liquidação e compensação? O principal objetivo é mitigar e reduzir ao máximo o risco de liquidação de uma operação financeira. O que é essa palavra estranha, risco de liquidação? Então o que essa câmera vai fazer? Vai tentar garantir que o investidor receba os ganhos de uma operação financeira conforme acordados e que os prazos de custódia e liquidação sejam respeitados conforme consta lá no título. Então essas câmeras e sistemas de liquidação e compensação, as Clearing House, elas vão registrar, fazer a custódia e liquidação de títulos e valores imobiliários, provendo segurança, rapidez, transparência e agilidade para todo o sistema, Xeng. É importante saber quais são os principais Clearing House aqui no Brasil. No Brasil a gente pode mencionar as três grandes e principais Clearing House ou sistemas de liquidação e compensação. Então vamos lá. Primeiro, o SELIC, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que vai fazer o registro, a liquidação e a custódia de títulos públicos federais. Não pode esquecer, títulos públicos federais no SELIC. Então quais são eles? Aqueles que a gente já viu. Então o Tesouro Prefixado, a nossa antiga LTM, o Tesouro SELIC, nossa antiga LFT, o Tesouro IPCA+, nossa antiga NTNB. Tem outra Câmara de Compensação e Liquidação bem importante, outra Clearing House, que é a CETIP. A CETIP, o foco dela principal são os títulos privados. Então cuidado para não confundir, hein? A CELIC vai fazer a liquidação e a custódia de títulos públicos federais e a CETIP o foco principal, títulos privados. Exemplos de títulos privados. CDBs, CDIs, LCI, LCA, debêitos, letras financeiras. E também não quer dizer que a CETIP não vai fazer custódia de alguns títulos públicos. Ela faz, mas não pode esquecer que o foco dela é títulos privados. Então outra custódia que a CETIP faz são derivativos de balcão, que a gente chama. Suops, por exemplo. E outra grande Clearing House, que existe no nosso país, é a Câmara de Ações, nossa antiga CVLC, que como o próprio nome já diz, vai fazer a custódia, registro e liquidação das ações que a gente compra e vende na BMF Bovespa. Tem outras Clearing House também no Brasil, quem quiser pode ver aqui na listinha, mas essas três são as principais. Então não pode confundir em CELIC, títulos públicos federais, CETIP, títulos privados. Como você pode ver, todos esses câmeras de compensação dependem do tipo de título que você tem, que você acabou de classificar. Então é importante. Outro ponto importante em relação ao risco de suas aplicações. Vamos supor que você compre um título privado. Você já sabe que vai ser depositado lá no CETIP. Mas dependendo do quem que emitiu esse título, você pode ter risco ou não. Vamos supor que você comprou um banco X e justamente esse banco X está com dificuldade financeira. Então mesmo que esse título esteja custejado no CETIP, você vai ter problema financeiro também, porque provavelmente você não vai receber, a não ser que esteja dentro do garantia da UFGC. Agora vamos supor que você comprou um título público. Bom, se você comprou um título público, vai ser custodiado lá, título público federal, vai ser custodiado lá no CELIC. Então independente do risco da corretora, do banco, onde você fez essa intermediação financeira com ele, sua garantia, suas aplicações estão garantidas e estão registradas lá. Então é muito interessante você conhecer quem são os câmaras e como que ele pode proteger seu patrimônio e sua aplicação. É, ele garante que o título é seu e está lá. Não quer dizer que você vai receber, né? Chegue caso o banco tenha algum problema. Então essas câmaras de liquidação e compensação, eles servem realmente para vir uma espécie de comprador para o vendedor e vendedor para o comprador, provendo essa segurança para o sistema. Acho que deu para ter uma ideia do que é uma clearinghouse, que é um sistema ou câmera de liquidação e compensação. Se você gostou do nosso vídeo, dê um joinha e acompanhe a gente no canal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.